Bom, mas a gente viu vários exemplos mais simples, mas em geral a gente vai estar escrevendo algoritmos e códigos maiores, um pouquinho maiores do que o que a gente viu. Então eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, que é o cálculo do conceito final de um aluno dessa disciplina. Então a gente viu em vídeos anteriores como, por exemplo, dada a nota da prova, dos exercícios, programas e exercícios teóricos, descobrir a média e verificar se o aluno estava aprovado ou em recuperação. Então agora eu estou preocupada em não só saber se ele está aprovado ou de recuperação, mas qual o conceito final desse aluno, certo? Bom, a gente tem algumas variáveis a mais aqui, que eu vou comentando conforme a gente for usando, mas a principal aqui, que a gente já vai usar na verdade, é um carácter para guardar o conceito final do aluno. Como o conceito só pode ser realmente A, B, C, D ou F, faz sentido guardar isso em um único carácter. Então a gente começa lendo as três notas da prova, dos exercícios, calcula a média final com base na regra da disciplina, e aí a gente tem algumas possibilidades. se a média for maior ou igual a 8, então o conceito, maior ou igual a 8,5, aliás, então o conceito recebido é A. Se ela estiver entre 7 e 8,5, então o conceito é B. Se ela estiver entre 6 e 7, o conceito vai ser C, entre 5 e 6 o conceito é D, e se for menor do que 5, o conceito é F. O que está acontecendo nesse trecho, basicamente, a gente está selecionando um conceito com base na média. Só existe um conceito possível, porque se você observar, a gente dividiu o espaço de valores possíveis da média, que vai de 0 a 10, de forma discretizada aqui, em cinco partes, que realmente só tem como assumir o conceito A se tiver em um trecho dessas aqui, que é com nota, com média a partir de 8,5. Só tem como obter o conceito B aqui. Então eu consigo observar que apenas uma dessas, desses testes vai ser verdadeira, certo? Então só para dar um exemplo aqui do que está acontecendo, vamos supor que a gente descobriu que a média final é 6, né? Então descobri nessa linha que a média final é 6, próximo comando que eu vou executar é esse teste aqui. Ela é maior ou igual a 8,5? Não. Então nada vai acontecer com a variável conceito, né? Próximo comando que eu vou executar, dando essa daqui verdadeiro ou falso, com certeza eu vou executar o comando da linha 8. Vou testar se a média final está entre 7 e 8,5. Então, nesse caso, nesse caso é falso, né? Então eu também não vou executar o que está na linha 9. Mas com certeza eu vou executar o que está na linha 10. Mesmo se fosse verdade a linha anterior. Média final está entre 6 e 7? Agora sim. Então o conceito vai receber o carácter C. Qual é o próximo comando que eu vou executar? É o comando da linha 12. Vou verificar se a média final está entre 5 e 6. Isso é falso. Próximo comando, se a média é menor do que 5. Isso é falso também. Mas eu vou executar todos esses comandos, né? Porque a gente está vendo aqui que são só comandos condicionais simples. Eu sempre vou executar o teste. Realmente eu só vou entrar aqui na parte que está indentada, se ele for verdadeiro. Mas caso contrário, independente do valor, eu vou para a próxima linha e executo o que está na próxima linha. Só para comentar então que se eu não tivesse feito este teste aqui, por exemplo, se eu esquecesse, né? Por algum motivo de fazer esses testes, aí o programinha está bem errado, o algoritminha está bem errado. Por quê? O que acontece quando eu entro com a média 9, né? A gente descobriu então aqui que é 9. É maior do que 8,5? Sim. Então, a variável conceito vai receber o valor A. É maior ou igual a 7? Sim. 9 é maior ou igual a 7. Então, o conceito vai ser atualizado para receber o valor B. É maior ou igual a 6? Sim. Então, o conceito vai ser atualizado para receber o valor C. Então, aqui realmente, se eu estiver querendo fazer esse monte de testes, todos os testes C estão acontecendo. Se eu quiser fazer a coisa certa, eu realmente preciso dessas faixas aqui. Ou eu posso evitar isso usando o C se não. e colocando todo esse trecho indentado dentro do C se não. Porque aí eu tenho certeza que é menor do que 8,5. Então, aqui é uma observação que pode fazer muita diferença em vários programas. Tendo então o conceito da média final em mãos, eu posso descobrir se o aluno tem possibilidade de fazer recuperação ou não. A gente só permite então que um aluno possa fazer recuperação se ele alcançou o conceito D ou F. Então, apenas se o conceito for D ou F, ele vai ter possibilidade de fazer a recuperação. Então, se isso for verdadeiro, aí a gente vai executar, veja, todo este bloco aqui que está indentado depois da linha 16. Isto sendo verdadeiro ou falso, veja que a linha 27 vai ser executada, tá? De qualquer jeito. Então, por exemplo, aqui, se aqui no começo a gente descobriu que o aluno ficou com o conceito A, B ou C, ele já vai receber a mensagem, né, conceito final A, B ou C. E acabou. Agora, se o conceito for D ou F, aí a gente tem mais algumas coisas a serem feitas. Em primeiro lugar, eu vou ler se o aluno resolveu realmente fazer a recuperação ou não, tá? Por isso que eu coloquei esse comando na linha 17. Leia o que está, leia algo, né, nessa variável REC, que se a gente lembrar aqui é uma variável do tipo caractere. Então, aqui, a minha ideia foi que vai vir um indicativo S ou N se fez ou não, né, a recuperação. Se a pessoa decidiu, então, fazer a recuperação, aí tudo isso aqui vai ser executado, veja. Tudo que está indentado com relação à linha ali do linha 18, né, vai ser executado. Se a pessoa não decidiu fazer a recuperação, o que vai acontecer? A gente não vai executar nada disso e vai pular direto para a linha 27 também, tá? Então, aqui também não tem o que fazer, né, no C não. Se REC não for S, não tem nada o que fazer. Mas, voltando, se REC for S, a pessoa fez, aí tem uma nota da recuperação. Então, eu posso fazer a leitura dessa nota, né? Então, veja, eu não vou fazer, aqui no começo, leitura de todas as variáveis que eu tenho, porque isso não faz sentido eu ler uma nota de recuperação se a pessoa não fez a recuperação, certo? A pessoa decidiu fazer a recuperação, agora sim. E apenas se ela decidiu, eu faço a leitura da nota da recuperação. E aí, eu calculo uma nova média final com base no que for maior entre a média final anterior, porque já tinha, aí a gente com certeza tinha uma média final anterior, e a média simples, né, da média com a nota da recuperação. Agora, eu tenho uma nova média final. Então, eu tenho que, talvez, atualizar os meus conceitos. Se esta média final for maior ou igual a 6, o conceito final vai ser C. Se for entre 5 e 6, vai ser D. E se for menor do que 5, vai ser F, certo? Então, a gente volta aqui, né, a fazer esses testes, dependendo do novo valor da média final. E, novamente, né, eu só vou fazer um desses, só um desses vai ser verdade. Ou a média é maior do que 6, ou é entre 5 e 6, ou é menor do que 5. Mas, por eu ter escrito dessa forma, eu vou sempre fazer os testes. Eu vou sempre testar se ela é maior ou igual a 6, se ela é menor. Mesmo que ela só caia em um dos casos, eu vou fazer todos os testes, porque eu escrevi dessa forma. Então, aqui a gente já vê uma primeira melhora que dá para fazer neste código aqui. Transformar esse monte de Cs em C, C não. Porque só pode ter uma dessas possibilidades acontecendo. Eu estou gastando tempo fazendo todas as verificações desnecessariamente, tá? Segunda melhoria que a gente pode e deve fazer nesse código é criar mais funções, tá? Então, está tudo acontecendo na função principal. A gente realmente não gosta disso. Então, nossa primeira melhoria é essa. Eu vou destacar algumas funções aqui. Continuo, então, tendo todas as minhas variáveis. Faço a leitura das provas e dos exercícios. Faço o cálculo da média. E coloquei agora numa função chamada conceito pré-REC. Ela vai cuidar de descobrir qual é o conceito que a pessoa ficou antes da REC, né? Antes de, eventualmente, fazer uma recuperação. Veja que para essa função existir, ela precisa realmente só saber a média final. Com base na média final, ela pode fazer todos aqueles testes para saber em que faixa de valor está essa média final. E ela vai me devolver justamente o conceito. Pronto. Sabendo que esse conceito pode ser ABCD ou F, se for DOF, né? Continua fazendo sentido. Eu só verificasse a DOF para fazer a leitura da REC. E caso a REC seja feita realmente, fazer a leitura da nota final, recalcular a média e, por fim, recalcular o conceito. E aí, eu também usei uma outra função para descobrir qual é o conceito pós-REC, tá? Então, temos essas duas funções agora nos ajudando a deixar a nossa função principal com apenas 13 linhas, certo? E ela está só se preocupando realmente em fazer a leitura, fazer algumas contas e fazer a impressão final, tá bom? Então, vamos ver como é que ficaram essas agora, essas funções. Conceito p-REC e conceito pós-REC. Que, no fundo, né? Deixa eu voltar aqui no exemplo anterior. A ideia é elas, a primeira delas, né? Fazer esse teste para verificar se há alguma coisa entre ABCD e F. E depois só verificar se há alguma coisa entre CD e F. Então, do jeito que estava antes, eu simplesmente destaquei e coloquei dentro da função. Conceito p-REC vai receber uma média, que é um número real. Não faz sentido a média ser um número inteiro, né? E aí, ela verifica justamente. É maior ou igual a 8.5? Então, devolve-a. Olha só. Se eu descobrir que ela é maior ou igual a 0.5, vai ser ar e não tem outra opção. Então, eu já posso parar a minha função, a execução da minha função, aqui na linha 16. Assim que a gente, quando a gente está dentro de uma função, assim que a gente ver um comando devolve, acabou a função, tá? Então, vamos supor aqui, né? Alguns valores. A gente recebeu uma média. Nossa função, né? Começou a executar ali, ela recebeu um certo valor de média. Vamos supor que ela recebeu o valor 9. Primeiro teste que ela vai fazer, então, é se média é maior ou igual a 8.5. E, no caso, é a verdade, então, ele vai devolver a. E aí, a função acabou. A gente vai voltar já para esse ponto aqui do código que chamou ela. Pronto, tá? Não tem mais o que fazer. Vamos supor agora que a gente tem a média 5. A gente recebeu como média aqui 5. Então, agora eu vou fazer esse teste. Ela é maior ou igual a 8.5? Não. Então, eu vou fazer esse teste. Ela está entre 7 e 8.5? Não. Então, eu vou fazer esse teste. Ela está entre 6 e 7? Não. Então, eu vou fazer esse teste. Ela está entre 5 e 6? Sim. Qual é o comando que está aqui dentro? Devolve d. Acabou a função. Agora, volta para o ponto onde ela foi chamada. o valor d vai ser copiado, então, para essa variável conceito, tá? Então, agora que a gente tem esses comandos que mudam bastante o fluxo de execução, faz sentido as funções em mais de um ponto, né, da descrição do corpo das funções terem o comando devolve, tá? Antes não fazia, mas agora faz. E a ideia é sempre essa. Encontrei o comando devolve, acabou a função. Ela não vai executar o que tiver depois dele, tá bom? Eu poderia, nessa função, ter feito algo bem parecido com o que estava lá antes. Eu poderia ter declarado aqui uma variável conceito. Ao invés de fazer devolve a, eu poderia ter escrito conceito, recebe, conceito, recebe a. Aqui também ficaria conceito, recebe b. Conceito, recebe c. E depois de todos esses testes, eu poderia ter uma única linha aqui no final. e dentada no nível de descrição da função, devolve conceito. Uma única linha para fazer esse negócio da devolução. Qual que é a única diferença dessa versão aqui que eu estou escrevendo agora? A diferença é que, vamos supor que o conceito era a, porque a função recebeu média 9. Eu vou descobrir que o conceito é a logo no primeiro comando, vou verificar se está entre 7 e 8.5, que não é verdade, e vou fazer todos esses outros testes até que eu consiga chegar e realmente terminar a função e devolver o conceito. Então, é também uma questão de eficiência. Você está pensando no tempo que isso aqui vai demorar para acontecer. Nesta versão que eu primeiro atribuo para as variáveis o conceito e só lá no final eu devolvo, eu vou fazer todos os testes antes de devolver alguma coisa. Na versão que eu tinha escrito antes, eu já vou decidir de uma vez e terminar a função de uma vez, assim que eu descobrir realmente qual é a faixa da média. Mesma coisa está acontecendo aqui no conceito pós-rec, né? A gente tem uma média, mas aqui a gente só tem três casos, né? Ou é maior do que 6, ou sai entre 5 e 6, ou é menor do que 5. Mas, assim que você decidir qual é a faixa, já devolve esse valor. Como a gente escreveu a função principal encapsulando aqui essas duas funções, não tem mais o que melhorar na função principal, tá? A função principal vai ser sempre essa. Calcule a média, descubra o conceito, verifique se dá para fazer uma recuperação ainda ou não e se fez ainda, recalcula a média. Então, a partir de agora, eu vou mostrar ainda algumas melhorias, só aqui só em cima dessas funções do conceito pré-rec. Então, a primeira melhoria é aquela, né? Eu não vou fazer todos os testes sempre. Então, a primeira melhoria, né? É observar que a média só pode ter uma dessas cinco faixas, por exemplo, aqui na conceito pré-rec. Sabendo que ela só pode ter uma das cinco faixas, então eu posso reescrever isso aqui para facilitar a leitura, para ficar claro que isso só pode acontecer uma das cinco faixas, porque se a gente deixa desse jeito, dá a impressão que mais de uma coisa pode acontecer, tá? Tem um monte de teste. Quando a gente tem um monte de teste C aqui, é porque você tem essa, você tem a intenção de executar todos eles. Então, agora eu sei que eu posso, por exemplo, verificar se a média é maior ou igual a 8.5 ou não, porque só pode acontecer uma das coisas, né? Ou você é maior do que o número 8.5 ou você não é, tá? Então, se for, acabou de evoluir se não for, este bloco aqui vai ser executado, certo? Mas o que, qual é a diferença agora? É que dentro desse bloco eu tenho certeza absoluta de que ela é menor do que 8.5. Então, aqui antes, eu ainda verificava se está entre 7 e 8.5, porque eu não tinha a certeza, né? Pode ser maior ou igual a 7, pode ser 9, né? Mas não é o caso, né? De uma média 9 receber o conceito B. Então, por isso que eu fazia esse teste para verificar se ainda era entre 7 e 8.5. Aqui, eu tenho certeza que quando eu estou neste bloco é porque é menor do que 8.5. Então, meu teste virou apenas verificar se ela é maior do que 7. Porque se é maior do que 7 aqui, tendo também menor do que 8.5, então, o resultado é B. Então, se a gente não tem uma média maior ou igual a 7, já sabendo que é menor do que 8.5, se não é maior do que 7, então, eu sei que é menor do que 7. Então, dentro do próximo bloco aqui do senão, eu tenho certeza que é menor do que 7. Então, basta eu verificar se é maior ou igual a 6 ainda, sendo menor do que 7. Neste caso, o conceito é C. Se não for maior ou igual a 6, então, eu vou fazer o que está no senão. Então, veja, neste senão aqui, que começa na linha 24, o que eu sei sobre a variável média? Ela é menor do que 8.5, é menor do que 7, é menor do que 6, tá? Então, basta eu verificar agora se ela é maior do que 5 ou não. Então, a gente vai ganhando informação conforme a gente vai dividindo, né, em vários, fazendo várias verificações aí, várias seleções de caminhos, né? Então, aqui a função conceito pós-rec também ficaria parecida, né? Se for maior do que 6, o conceito é C, se não, eu sei que é menor do que 6. Então, basta que eu verifique se é maior do que 5 ou não, porque todas essas últimas lenhas aqui, eu tenho certeza que a gente está dentro do senão e, portanto, a média é menor do que 6. e aí e aí